Faz horas os caras tentando fazer uma manobra aqui no Aleixo, olha só a loucura que os caras fizeram, pelo amor de Deus, velho! A carreta estava carregada com materiais de estruturas metálicas para palcos e perdeu controle ao tentar fazer uma manobra para subir uma ladeira que fica em um trecho da rua Bom Sucesso, no bairro Aleixo. Durante a manobra, o veículo acabou descendo de ré e atingindo o veículo que estava estacionado na rua Tinha gente nesse carro aqui? Graças a Deus, né? Meu Deus do céu! A ladeira muito forte, o freio não conseguiu segurar e o caminhão desceu, pegou um voo aqui e espremeu ele na parede ali e a gente passou a noite resolvendo e graças a Deus já está tudo resolvido O carro foi jogado contra o muro de uma empresa e foi totalmente destruído pelo veículo pesado Nós chegamos aqui, já tinha acontecido, né? Os relatos populares falaram que a carga estava com uma carga bastante pesada de palco, palco e som, tentou estacionar aqui na Bom Sucesso, mas a ladeira muito íngreme e não aguentou E veio de ré, chegou aqui, pegou esse carro aqui dentro, mas graças a Deus não teve vítima Ninguém ficou ferido durante o acidente Na manhã desta terça-feira, o carro e a carreta foram removidos do local Mano, caminhão pesado, não tem lógica, faz horas aí os caras perdendo tempo querendo fazer um negócio desse Meu Deus do céu, olha só Tchau 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 Tchau